Olá! A principal diferença é que ainda tem poucos jogos com o Harutz, ainda não estamos assim com muito boa sinergia, então jogamos um bocado mais passivo na lane, em que o Kirin já tinha jogado com ele há muito tempo, era mais fácil, mas acho que o Harutz tem melhores aspectos, de atitude e tudo mais, mas também o Kirin tinha outras coisas melhores, por isso acho que são os dois vão lá da Caddy, acho que vão habituar bem. Ah, ok. Acabaste por escolher então o Raka neste jogo, como nós sabemos o Raka desde a semana passada sofreu alterações significativas, o que é que te fez escolher este champion? Achas que, não sei, porque disseram que ele realmente sofreu ali algumas alterações bastante, pronto, não muito positivas, o que é que te fez escolhê-lo mesmo assim e acabaste por ganhar a partida? Sim, eu estive a jogar com ele e acho que ele continua forte, porque jogar nele pelo ollie, os jogos são um bocado mais passivos no early, então em teamfights ele vai conseguir fazer mais ou menos a mesma coisa, em vez de dar flash ult, uma pessoa dá flash ult e depois dá o ZOW, é um bocadinho mais fraco, e não tem tanto range, mas acho que continua a ser bom, não é mesmo? Realmente correu bem, acabaste por ganhar o jogo, pelos dias então o Raka não ficou assim tão mal quanto dizem alguns. Quero também perguntar, vocês têm dois estrangeiros na vossa equipa, se sentes que a comunicação desde a semana passada para esta se melhora um pouquinho, se vocês já se sentem mais unidos como equipa? Sim, temos de melhorar aos poucos, a equipa tem de passar por uma má fase, em termos de comunicação não só, mas estamos a melhorar aos poucos e vamos fazer o que podemos para conseguir atingir os playoffs. Então o objetivo aqui neste split é atingir os playoffs para ti? Sim, sim, sem dúvida. E amanhã vão então jogar contra os Kik, o que é que nós podemos esperar da vossa equipa contra os Kik? Esperemos amanhã ser mais seguros e tentar jogar mais proativos no early game, o jogo não aconteceu isso e ter conseguido fazer isso. Amanhã vamos jogar sem medo e vamos tentar dar o nosso melhor, que é a melhor equipa a ganhar. Vamos ver então, só mesmo amanhã, muito obrigada Sun of King por estas perguntas, vamos então sem mais demoras passar para o próximo jogo, não saiam daí.